E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal PESGAMES e hoje vamos aqui com mais um vídeo. Mas esse vídeo é rapidinho só pra avisar você que tem Playstation 4, que a demo do FIFA 16 já está disponível na PSN da Nova Zelândia, tá? É só você entrar aí na Play Store e fazer uma PSN da Nova Zelândia, tá? Rapidinho aí pra baixar, coisa rápida, tá galera? E depois amanhã provavelmente já vamos ter um vídeo aí de análise dessa demo, tá galera? Outra coisa, a EA revelou aí os 20 melhores jogadores do FIFA 16, galera. Isso mesmo, tá? Então você aí que joga Ultimate Team ou vai jogar o Draft, então já fiquem preparados aí. Esses são os 20 melhores jogadores. O primeiro, claro, Lionel Messi. Segundo, Cristiano Ronaldo. Terceiro, Luiz Soares. Quarto, Manuel Neuer. Cinco, Argin Robin. Sexto, Eden Hazard. Sétimo, Zatlan Ibrahimovic. Oitavo, Neymar. Nono, Thiago Silva. Décimo, Davi Luiz, galera. Então esses são os 10 primeiros jogadores aí, os melhores do FIFA 16, tá? E vamos lá então, para o décimo primeiro é o Andrés Iniesta. Décimo segundo é o Sérgio Agüero. Décimo terceiro, James Rodrigues. O décimo quarto, Tony Cross. O décimo quinto, Jeremy Boateng. O décimo sexto, Sesc Fabregas. O décimo sétimo jogador, Sérgio Ramos. O décimo oitavo, Mesut Ozil. O décimo nono, Luka Modric. E o vigésimo, Philippe Lan, galera. Então se preparem aí. Aqui no canal também vai ter o FUT, vai ter o Ultimate Team, vai ter o Draft, vai ter todos os modos aí. Provavelmente todos os modos de FIFA 16, tá? Então fique ligado no canal. Se você quiser aí parar e anotar aí os jogadores, os 20 melhores jogadores. Então pause aí o vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal. Vai ter PES 2016, vai ter FIFA 16 no canal. Então galera, curtam e se inscrevam. Por favor, deixe o seu like. Deixe nos comentários aí o que você espera do FIFA 16 aí. Você que é fifeiro. O que você acha do FIFA, o que acha que a EA tinha que melhorar aí no jogo pra ficar mais top ainda. Beleza, galera? Então esse é o meu recado. Download na PSN da Nova Zelândia. Ainda não temos certeza se já liberou nas outras plataformas, tá? Mas eu estou baixando aqui na PSN da Nova Zelândia. Beleza, galera? Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.